e eu não sei como é que você dá conta de jogar esse jogo falido falido troca qual que é o intuito do jogo né é jogar se der para ganhar dinheiro é bom se der o jogo é top traz conteúdo de 15 15 dias tem mais de 300 mil pessoas online diferente eu tava olhando horinha 332 mil pessoa online e o jogo é falido